Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elvis, estamos começando mais um projeto CWA e hoje vou mostrar para vocês mais um local secreto, um apartamento secreto. Eu estou aqui no topo do Mazing Bank, vocês vão precisar desse helicóptero ou de qualquer outro helicóptero, vou ter que pousar em cima de um prédio e eu vou estar ensinando para vocês como se teletransportar para dentro do AP. Então vamos lá, vou mostrar aqui no mapa para vocês a localização e vou mostrar certinho para vocês onde que fica. Pera aí, vão aqui, vocês vão vir aqui, eu já deixei marcado. Vai ser bem nesse prédio aqui. Próximo a Los Santos Customs. Agora eu vou lá e vou mostrar para vocês como vocês devem fazer. Eu estou bem próximo. Não precisa ser esse helicóptero, mas vocês vão ter que usar um. Independente qual for, vocês vão ter que usar um porque não tem como chegar no topo do prédio sem o helicóptero. Vou indo aqui, fica bem aqui na frente. Vamos lá, aqui já está quase. Opa! Caminho errado, aqui para o lado. Acabei olhando para lá achando que era ali e não era. está vendo esse prédio verde? Vocês vão aqui pousar no telhado dele. Pousando no telhado, vocês vão sair do helicóptero e vão para aquela parte lá que é de telha. Pousam na laje e vão para a parte de telha. Vou pousar aqui e já mostro para vocês. Opa! Chega mais um pouco para frente. Mais um pouco, aí. Agora vocês vão pegar. Vão sair do helicóptero. Vão vir aqui na frente. Vão parar exatamente aqui onde eu estou. Chegando aqui vocês vão apertar em GTA. Aperta aí, GTA Online. Serviços. Jogar serviços criados pela Rockstar. Vão põe corridas. Vão nessa corrida aqui que eu estou mostrando. Bem essa daqui. Vocês vão clicar nela e vão confirmar. Aí que carregando na corrida, assim que carregar, vocês vão pegar e sair dela. Não aperta nada. Assim que aparecer a opção de sair, você sai. E quando ele voltar, ele vai se teletransportar para dentro do apartamento. Cheguei no lobby. Agora eu vou sair. Vai carregar. Em vez de eu aparecer no telhado, eu vou aparecer lá dentro do AP. E aí, pessoal? Agora eu estou aqui, ó. Dentro do AP. Mais um local secreto aí para vocês, inédito. Só aqui no Projeto CWA. Mostrando aqui para vocês no mapa que eu estou mesmo aqui dentro do prédio. E para quem é novo no canal, já se inscreve aí. Deixa o seu curtir, que sempre eu vou estar postando vídeos. E para quem já é antigo no canal, deixa aquele seu like maroto de sempre. E mais um local aqui para vocês poderem se esconder, zoar com os amigos, com os adversários. E fazer aquela trollagem de sempre do GTA, né? Mais uma vez aqui, inédito para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de divulgar. E até a próxima. E eu deixo o resto de vídeo aí com vocês. Falou!